Bom dia a todas e a todos. Eu sou o professor Carlos Elísio Coutrin, do Instituto Federal Baiano. Sou engenheiro agrícola, com mestrado e doutorado em irrigação e drenagem pela UFV. Estou aqui desde o início da antiga Escola Agrotécnica Federal Antônio José Teixeira, desde janeiro de 1995. Além de professor de irrigação e drenagem, de construções rurais, de planejamento e projetos, de climatologia e meteorologia agrícola, são disciplinas que já ministrei a aula. Nós também já ocupamos vários postos na administração da instituição. Fui diretor do antigo DEP, da CGPP, fui diretor geral durante o mandato, fui coordenador do mestrado profissional em produção vegetal semiárido, fui proreitor de pesquisa e inovação até julho desse ano. Fiquei dois anos e meio na prorreitoria. Nessa trajetória da instituição, dentre várias atividades, temos acompanhado a evolução dos trabalhos de pesquisa envolvendo a cultura da palma forrageira. E devido a este testemunho, é que o professor Bruno Guimarães solicitou este depoimento, focalizando a ascensão das pesquisas com a cultura aqui na instituição. O professor Bruno é engenheiro agrônomo, lotado no Instituto Federal do Amazonas, atualmente está prestando colaboração técnica no Instituto Federal Baiano, aqui no Campos Barambi, e cursando pós-doutorado na Unimontes, após concluir o mestrado e o doutorado na mesma instituição. A sua pesquisa no curso de doutorado na Universidade Estadual de Montes Claros já foi sobre a cultura da palma forrageira. Agora, ultimamente, para fechar com chave de ouro os trabalhos na Unimontes, o professor aceitou como pós-doutorado o desafio de construir um site exclusivo para a cultura da palma forrageira, incluindo aí depoimentos, publicações, dissertações, eventos, livros, notícias, TCCs, teses, modelos computacionais, videoaulas, etc. E é por conta disso que estamos aqui a fazer este depoimento. Os primeiros projetos de pesquisa com palma forrageira desenvolvido no Instituto Federal Baiano, no Campos Barambi, foram retirados das teses de doutorado dos professores João Abel, Paulo Emílio e Maria do Socorro. Eles fizeram doutorado pela UESB, Campos de Tapetinga, entre 2002 e 2014, momento em que nós estávamos ocupando a direção-geral do Campos e tivemos a oportunidade de prestar algum apoio na condução dos trabalhos desenvolvidos. O projeto de pesquisa mencionado na primeira tese defendida foi pelo professor Paulo Emílio Rodrigues Donato, em 2011, com o título de Características Morfológicas de Rendimento e Nutricionais da Palma Forrageira sobre diferentes espaçamentos e doses de esterco. Na sequência, em 2012, foi a vez do professor João Abel da Silva defender a sua tese com o título Palma Forrageira cultivada sobre diferentes espaçamentos e adubação química. Concluindo os primeiros trabalhos, veio em 2013 a professora Maria do Socorro, Messez Alves, com a tese de doutorado Palma Forrageira na Dieta de Novilhos Leiteiras. Na defesa das três teses mencionadas, vieram os primeiros artigos sobre Palma Forrageira publicados em periódicos pelo Instituto Federal Baiano Campos do Anambi. Naturalmente, foram retirados dessas teses já referidas, dos professores já citados, entre 2012 e 2016. Isto veio logo após a transformação da Escola Agrotécnica em Instituto Federal Baiano e também a implementação dos cursos superiores de bacharelado em Agronomia, de Tecnologia em Agroindústria e de Licenciatura em Química. Isso em 2010. Então, aí vieram os primeiros trabalhos que estão na sequência e nas duas transparências. 2012, no lançamento dos primeiros trabalhos dos professores que estavam cursando o doutorado na UESB, Campos Itapetinga, nós promovemos o primeiro dia de campo sobre Palma Forrageira no Campos Banambi. Contou com a participação de mais de 500 pessoas da comunidade, entre produtores, autoridades do município, familiares de alunos, servidores, técnicos e administrativos, professores e alunos. Este evento, os professores João Abel, Maria do Socorro, Paulo Emílio, Sérgio Donato, Alexandre Brito e Fabiano Ferreira foram os principais palestrantes. Teve ainda um estande sobre a Palma na Alimentação de Humanos com a professora Carline, da Tecnologia de Alimentos. E aí? No slide estamos mostrando a abertura do dia de campo, estratégias para o cultivo da Palma Forrageira, no dia 5 de maio de 2012, como já mencionado. Neste outro slide vemos o momento das apresentações durante as diversas palestras, nas diversas estações do dia de campo. Vemos a professora Socorro, o professor João Abel, o professor Paulo Emílio, o professor Sérgio Donato, o professor Fabiano. Na sequência aqui também os mesmos professores já mencionados e além disso o professor Alexandre do Brito, em momentos das palestras durante o evento. O slide é apenas para mostrar o endereço do evento na internet. Lá nós encontramos fotografias, o material que foi disponibilizado, cartilha, etc. que foi editado na época do evento. A partir deste pontapé inicial, já dispondo dos campos experimentais remanescentes, tivemos uma sequência de trabalhos, mas em um ritmo ainda desacelerado. Não havia ainda na antiga escola agrotécnica estímulo aos cursos, nem tradição em pesquisa. Com a transformação em institutos federais, veio a possibilidade de verticalização do ensino e logo na sequência a implantação dos cursos superiores. Já passamos a ter algum recurso disponibilizado para pesquisa e também para a possibilidade de continuar com a verticalização, já pensando na pós-graduação. Foi aí que em 2014 fizemos a submissão da APCN do mestrado profissional em produção vegetal, o semiárido. E vemos a aprovação já em início de 2015. E vemos o resultado da reunião do CTC da CAPES, onde a APCN do mestrado profissional em produção vegetal no semiárido teve uma boa avaliação pela DAVE, a Diretoria de Avaliação, e foi aceita em 2014. Com a minha saída da direção geral em março de 2014, eu fui convidado pelos professores que encabeçavam o projeto para ser o coordenador do curso de mestrado profissional em produção vegetal no semiárido. Aqui nós vemos a portaria de recomendação do curso. A partir desse momento nós tivemos uma aceleração nas atividades de pesquisa de maneira geral e sobretudo com a cultura da palma forrageira. Como indicador podemos citar aqui que das 25 dissertações do curso de mestrado profissional em produção vegetal no semiárido defendidas até o momento, 10 são sobre a cultura da palma forrageira. Temos ainda trabalho com palma envolvendo as duas linhas de pesquisa do curso. Temos agricultura de irrigada e agricultura de sequeira. O curso de mestrado profissional em produção vegetal no semiárido defendida. os artigos publicados oriundo das teses de doutorado dos professores já citados e do início das atividades do curso de mestrado profissional em produção vegetal no semiárido em 2015, houve uma maior intensidade em pesquisa e publicação de artigos sobre a cultura da palma forrageiro. Foram ou todos 27 artigos de 2016 a 2020, perfazendo um total de 35 até o presente momento. Dos 27 artigos aqui mencionados, nós podemos dizer que foram 4 no ano de 2016. 8 no ano de 2017 2 no ano de 2018 10 no ano de 2019 e 4 no ano de 2020 As teses de doutorado dos professores já citados, temos ainda mais três teses de doutorado sobre a palma forrageira desenvolvidas ou em andamento aqui no campus Guanambi. Nós temos o professor Bruno Vinicius, que é professor que solicitou esse depoimento, Laudiceio e Varley. São pesquisas do curso de doutorado em produção vegetal do semiárido da Unimontes, mas que foram ou estão sendo conduzidas aqui no campus Guanambi. No outro slide nós tivemos a tese de Bruno e Laudiceio e aqui a tese de Varley, doutorado na Unimontes. Além do dia de campo Estratégias para o Cultivo da Palma Forrageira, realizada em maio de 2012, que nós consideramos como o contapé inicial nesta área aí, tivemos mais uma série de pequenos eventos, eventos menores, que precisam também ser mencionados aqui neste depoimento. Começamos aqui pelo segundo evento, um evento sobre palma forrageira envolvendo produtores intermediados pela EPAMIC, realizado aqui no IFE Baiano no início de 2016, já sobre apoio do mestrado profissional em produção vegetal no semiárido. O terceiro evento foi um dia de campo sobre palma forrageira, em 2016 também, envolvendo a dissertação de Aline, que era um estudante do mestrado, orientada pelo professor Delfran, que, além de ser professor do mestrado, na época era proreitor de pesquisa e inovação do Instituto Federal Baiano. Nesse terceiro evento, os oradores também são os mesmos, os mais tradicionais na pesquisa da palma forrageira, João Abel, Maria do Socorro, Paulo Emílio, Sérgio Donato, todos os professores que atuam no curso de mestrado e também na graduação em engenharia agronômica aqui do Instituto Federal Baiano. O quarto evento foi um dia técnico sobre a cultura da palma forrageira, realizado no dia 30 de novembro de 2016, aqui no campus Guanambi. É um evento com duração total de oito horas. Foi para estudantes do programa de mestrado e doutorado em produção vegetal no semiárido da Unimontes. Esse evento também já foi promovido principalmente pelo curso de mestrado em produção vegetal no semiárido aqui de Guanambi, do Instituto Federal Baiano. O quinto evento foi quando professores do nosso curso de mestrado participaram como palestrantes, a convite da EPAMIG, de um evento sobre palma forrageira na cidade de Leme do Prado, no Vale do Jequitinhonha. Esses foram os professores João Abel, Paulo Emílio e Sérgio Donato. O sexto evento que tivemos aqui foi o segundo dia de campo sobre técnicas de cultivo e uso da palma forrageira. Foi no dia 8 de abril de 2017. Foi uma iniciativa da comunidade acadêmica também do mestrado profissional em produção vegetal no semiárido, com colaboração da coordenação de extensão e da direção geral do campus. Aí nós vemos fotografia do dia do evento. O sexto evento foi o segundo dia de campo, Tivemos na sequência, no dia 20 de setembro de 2017, mais uma pesquisa desenvolvida no IFE Baiano, que seria publicado no Informe Agropecuário da EPAMIG. Então foi o lançamento do Informe Agropecuário, cultivo e utilização da palma forrageira. Esse evento foi patrocinado pela EPAMIG e naturalmente que os professores que participaram da elaboração dos artigos da revista participaram também do evento lá em Janaúba, na sede da EPAMIG. Corrigindo, o evento foi realizado em Nova Porteirinha, na sede da EPAMIG Norte. Participaram do evento, cultivo e utilização da palma forrageira, lançamento da revista Informe Agropecuário, o professor Paulo Emílio, com palestras, o professor João Abel, manejo cultural e colheita da palma forrageira. Teve uma mesa redonda com participação da Lady Darmone, da EPAMIG. Na parte da tarde, nós tivemos aí o professor Sérgio Luiz, Rodrigues Donato, IFE Baiano, o professor Fabiano Ferreira da Silva, da UESB, e mais uma vez a Lady da EPAMIG. Fotografia de momentos durante o evento, o professor Paulo Emílio, o João Abel, o Sérgio, o Fabiano, o presidente da EPAMIG, o Rui Werneck. No momento, ele homenageou o Instituto Federal Baiano com a placa pelos quase 20 anos de parceria. e torcendo para que ela continue frutífera como está até o momento. Concluindo a parte de eventos, tivemos no dia 24 de outubro de 2019, palma forrageira, 10 anos de produção científica no semiárido do Baiano, onde chegamos e onde pretendemos chegar. Isso foi realizado aqui no Instituto Federal Baiano, no Campos do Anambi, pelo pessoal do mestrado, da coordenação de pesquisa e da coordenação de extensão. Tivemos vários participantes aí, parceiros, a ADAB, Banco do Nordeste, Centro Universitário, Unifg, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco Parnaíba, Operativa Agrícola de Seraíma, Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, Instituto Mineiro de Agropecuária, Secretaria Municipal de Agricultura de Guanambi e a Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes. Aqui vemos fotografia de momentos durante o evento sobre os 10 anos de produção científica da palma forrageira, aqui no Instituto Federal Baiano, no Campos Guanambi. Fechando aí, por último, tivemos recentemente o lançamento do livro sobre palma forrageira, editado pelo professor Sérgio Donato, aqui do Instituto Federal Baiano, pela pesquisadora Maria Geralda da EpaMig, e ainda teve participação da UFV. Diante de todos os trabalhos, artigos, publicações, eventos aqui descritos, podemos dizer que o Instituto Federal Baiano Campos Guanambi já pode ser considerado como um centro de referência em pesquisa de palma forrageira. E vou concluindo aqui o depoimento, agradecendo o professor Bruno Vinícius Castro Guimarães pelo convite e desejando-lhe sucesso nesta empreitada. Muito obrigado a todos.